Como aumentar o seu alcance nas redes sociais? É, você tatuador e tatuadora que me acompanha aqui e não sabe por onde começar, não sabe o que postar, quando postar, o porquê postar como que você faz de fato para atrair mais pessoas interessadas no seu trabalho nas suas redes sociais? Se você tem essa dificuldade, tem essa dúvida, não sabe o que fazer vem comigo para esse conteúdo que eu vou te explicar de uma maneira simples e objetiva qual é o melhor jeito de você seguir um cronograma, um passo a passo para conseguir alavancar o seu alcance para que os clientes procurem mais pelo seu trabalho, beleza? Então, roda a vinheta bolado, vamos para o vídeo, fui! Então vamos lá galerinha, como fazer para aumentar o seu alcance nas redes sociais? Antes da gente começar esse conteúdo, já deixa sua curtida aqui para fortalecer o canal Comenta o que você achou, se você tem alguma sugestão aqui também sobre tudo o que eu vou falar, é bom que você deixe aqui nos comentários que vai poder ajudar as pessoas que estão acompanhando esse vídeo e também até mesmo a mim, né? Eu vou dar uma olhada lá, vou conferir para ver se aquilo que você escreveu faz sentido ou não, belezinha? Então é isso galera, vamos começar então o vídeo de hoje Seguinte, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que pessoas conectam com pessoas Então, o melhor jeito de você alavancar esse número de visualizações do seu conteúdo no geral tanto no Instagram, no YouTube, TikTok, enfim é você sendo você mesmo Né, por quê? Porque se você copiar o jeito de outra pessoa vai ficar meio que um plágio, sabe? E isso acaba sendo até ruim para a sua imagem Então você tem que ser você Beleza? Não tem que ficar pensando muito no que vai falar, não Eu acho, pelo menos, né? Tudo que eu faço é bem natural e vem funcionando muito bem para mim porque eu sou desse jeito que vocês estão vendo aqui Sou assim pessoalmente e também aqui pela internet Certo? Então o primeiro passo é você ser você mesmo Segundo passo Chama-se frequência Como assim, Eric? Frequência Frequência Você tem que postar praticamente todos os dias Por quê? Porque a internet, gente é uma disputa Né Quem está mais ali quente é aonde o algoritmo, né? Vai mandar esse conteúdo para as minhas pessoas Então quando você não tem constância isso fica mais difícil de acontecer Constância no quê? Por exemplo, Eric? Nos stories No feed O feed é algo que eu preciso trabalhar um pouquinho mais que ainda tenho dificuldade dificuldade de tempo para poder postar mas eu estou trabalhando isso Mas os stories, por exemplo é algo que eu faço todo santo dia Então é muito interessante que você faça stories e também trabalhe o seu feed de uma maneira positiva Os stories, por exemplo você pode até postar o seu dia a dia Né? Você pode postar você na academia por exemplo que eu posto Você pode postar o que você está comendo Você pode postar um lugar que você foi que você gostou sabe? Mas também isso tem que estar entrelado, né? Atrelado, na verdade com com o seu trabalho profissional Então não adianta você postar só da sua vida e tatuagem, nada Tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo ali também, sabe? Às vezes só tatuo Às vezes você posta um pouquinho no dia a dia e tatuo Sabe? Quais são os melhores horários no meu ponto de vista para se postar? Antes das oito da manhã ao meio dia mais ou menos e depois das sete da noite Esse tipo de horário eu gosto de postar por exemplo um Reels abrir uma caixinha de perguntas Por quê? É o horário que as pessoas ficam mais atentas no celular Oito horas geralmente é quando a pessoa está acordando ali, né? Está tomando um café da manhã Meio dia é quando a pessoa está almoçando e sete horas da noite é quando já está em casa descansando já está mexendo no celular Então esses são os horários que no meu ponto de vista funciona muito bem para você postar esse tipo de conteúdo que eu acabei de falar Tá? Então além da frequência você precisa fazer um conteúdo que conquiste as pessoas Como assim, Eric? Você precisa fazer um conteúdo independente do que seja que retenha as pessoas na sua plataforma no Store, por exemplo no Reels ou até mesmo no canal do YouTube Porque se a pessoa clicar olhar e já sair esse conteúdo o algoritmo da plataforma vai entender que o seu conteúdo não é relevante Então tem que ser um conteúdo onde as pessoas ficam ali assistindo mesmo pelo menos ali os 5, 10 10 segundos do vídeo Tá? Então tem que ser às vezes você tem que começar com uma frase de efeito você tem que começar com um título chamativo você tem que começar chamando a atenção da pessoa de alguma forma através de imagem de vídeo Então assim por exemplo quando eu posto eu falando assim pra câmera falando igual eu tô falando aqui sem vídeo sem nada geralmente tem menos visualização geralmente quando eu posto mostrando eu tatuando mais que triplica essa visualização porque é o que a pessoa tá interessada a ver do meu trabalho é a tatuagem né então isso vai reter mais a pessoa ali pra assistir o store o reels o conteúdo do youtube o shorts aqui também do youtube tudo então a frequência é muito importante que você siga isso porque você posta uma semana e depois você vai postar daqui um mês cara é bem complicado você precisa manter essa frequência por exemplo aqui no canal do youtube vou dar o exemplo do youtube a gente posta três vezes por semana toda quinta e terça na verdade terça-feira e quinta-feira às oito horas da noite tem um conteúdo informativo de tatuagem pra você inclusive se você não é inscrito no canal se inscreve tá porque você não pode perder essas essas oportunidades que estão aqui certo então se inscreve ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum conteúdo então toda terça e quinta-feira a gente posta um conteúdo novo aqui e toda segunda-feira às oito horas eu faço uma live de avaliação de trabalhos e também no nosso clube de membros tem um vídeo por semana ou seja são quatro vídeos por semana no youtube e essa frequência eu já tenho aí pelo menos há um ano então é isso que eu quero que vocês entendam que não é do dia pra noite isso requer tempo vocês tem que ter paciência mas tem que fazer a parada acontecer porque hoje em dia a gente tá tá muito atrelado à modernidade não tem como mais a gente fechar os olhos pra internet infelizmente principalmente pra área da tatuagem eu por exemplo eu queria só tatuar e desenhar não queria fazer mais nada da vida né só tatuar e desenhar pra mim seria o ideal só que não não é não é assim mais hoje em dia a gente tem que produzir conteúdo a gente tem que produzir vídeo e é o que a demanda tá pedindo se a gente ficar choramingando aí falando ah mas não é isso que é um artista tal cara a gente vai passar dificuldade então a gente tem que seguir aí esse vamos dizer esse bonde dessa quantidade de informação porém cada um fazendo o que acha melhor pro seu trabalho do seu jeito com as suas características só assim você vai conseguir reter as pessoas que gostam do seu trabalho ah Eric todo mundo que te acompanha já fez tatuagem com você por exemplo claro que não mas a grande maioria que tá ali é porque já fez uma tatuagem comigo ou porque espero fazer a tatuagem comigo em um dia ou porque também é tatuador e tatuador e gosta do meu trabalho e aprende comigo nas redes sociais então eu quero eu quero que vocês entendam que a frequência no meu ponto de vista é a peça chave porque quando você tem frequência você consegue atingir os seus objetivos isso tá muito ligado também a disciplina por exemplo eu comecei a fazer dieta faz cinco ou seis meses já e eu acostumei com a parada eu não consigo mais ficar sem quando eu fico um dois dias comendo meio esquisito errada mais ou menos fora do padrão porque a gente pesa o alimento e tem um alimento específico pra comer em cada hora do dia quando a gente vai pra fora da cidade que eu quando não tem como comer dessa forma passa um ou dois dias eu já não aguento mais eu quero voltar na minha rotina tá e quando você faz isso também é atrelado ao seu trabalho vai se tornar uma rotina pra você também e você vai se sentir mal quando não fizer então toda vez que você vai fazer um desenho por exemplo posta ali todo o processo quais os materiais que você vai usar falou galera vou fazer um começar a criar um desenho aqui eu vou utilizar um papel sulfite com uma caneta tal ou com lápis tal e daqui a pouco eu posto o esboço pra vocês acabou o esboço ó galera acabou o esboço tá ficando assim é eu vou fazer mais uma vez ainda vou postar aqui pra vocês e depois eu vou fazer uma finalização vou postar isso eu tô falando de desenho caso você não tenha tatuagem pra poder postar certo é ah beleza finalizei o desenho ó galera finalizei o desenho aqui eu gostei muito de fazer caso você queira fazer esse trabalho comigo aqui eu consigo fazer um valor especial porque é um desenho exclusivo nosso já é uma oportunidade de você vender também beleza e assim também na tatuagem por exemplo seu dia a dia no estúdio de tatu já dá pra você fazer vários stores por que que a grande maioria não faz porque a pessoa acha que as pessoas que estão acompanhando ali já tá cansada de ver isso e não é galera pra gente que trabalha todo dia no estúdio de tatu é uma questão rotineira né todo dia ali parece que é simples parece que é tudo a mesma coisa mas não é então você postar o seu dia a dia o seu procedimento é muito importante chegou no estúdio ó chegando no meu espaço aqui e tal vou arrumar minhas coisas eu sempre faço isso vou arrumar minhas coisas aqui pra gente já começar a tatuar mostra a bancada mostra uma conversa com o cliente mostra o desenho que a gente vai elaborar pro cliente mostra ali colocando o decalque tirando o decalque quais materiais que eu vou utilizar né depois eu posso mostrar o cliente tomando um cafezinho uma cervejinha alguma coisa do tipo então tudo isso vai fazer a pessoa ficar retida no seu store porque ela vai quem gosta do seu trabalho quem se assemelha com você vai ficar interessado de ver e você acaba também alcançando o algoritmo das redes sociais então ela vai entender ali que você está retendo as pessoas e vai mandar o seu conteúdo pra mais pessoas que seguem você também certo então é muito importante que você entenda isso de uma vez por todas tá frequência beleza frequência lembra aí e a retenção das pessoas no seu store é fundamental beleza quer começar às vezes ai cara eu não sei o que fazer eu vou postar uma caixinha de perguntas por exemplo vou abrir uma caixinha de perguntas faz um vídeo fala galera eu vou fazer uma caixinha de perguntas aqui caso você tenha alguma dúvida sobre o meu trabalho se você queira fazer uma tatuagem e tá com dúvida deixa aqui na caixinha de perguntas que eu vou responder todo mundo ah Eric mas eu tenho poucas pessoas ninguém fez pergunta pede pra alguém fazer uma pergunta pra você pede pra sua namorada pro seu namorado pro sua mãe pro seu pai fazer várias perguntas pra você e você responde e é assim que as coisas vão andando sabe é um passo de cada vez a única coisa que não dá mais hoje em dia é pra vocês ficarem estagnados esperando o cliente cair na sua mesa e hoje em dia não é mais assim tá apesar que eu recebo bastante trabalho do boca a boca né da indicação porque eu trabalho 14 anos com tatu então eu tenho uma certa um certo eu sou um pouco conhecido aqui na minha cidade então as pessoas acabam indicando né mas o a internet as redes sociais é o que atrai mais clientes novos por exemplo pra mim porque as pessoas vê ali eu tatuando vê a habilidade vê a facilidade vê como que eu explico e a pessoa sente segurança naquilo né eu vou fazer a tatu com esse cara o cara tá ensinando pô não tem como dar errado gosta da tatuagem dele gosta do jeito que ele faz e é isso que vocês tem que mostrar pro cliente de vocês quando vocês não mostram isso só mostra uma tatuagem põe uma foto lá gente eles não te conhecem as vezes tem gente que tem tatuador que não posta nem a cara o rosto o shape tem que postar tem que mostrar se as pessoas não se conectarem com isso aqui como que ela vai fazer tatuagem com você é bem complicado beleza então ó no meu ponto de vista vou até deixar anotado aqui retenção que é você reter as pessoas no seu conteúdo postar com frequência mostrar o seu dia a dia beleza lembra sempre que pessoas conectam com pessoas certo e também sempre lembrar de você postar em horários que provavelmente as pessoas vão estar mais mexendo no celular que é de manhã antes das oito dez horas também costuma ser bom meio dia e sete horas pra cima sete horas da noite pra cima certo galera então espero ter orientado vocês tá tamo junto escreve aí se você gostou desse tipo de conteúdo e também deixe aqui caso você tenha alguma sugestão do que possa ser feito pra gente conseguir alavancar e crescer ainda mais as nossas redes sociais tá bom é isso galera tamo junto se Deus quiser até o próximo é nóis abraço fui